Você sempre foi agarrado no seu pai. Demonstre todo esse sentimento da cabeça aos pés com presentes das lojas Sibara. Camisa Polo Duster R$ 39,90. Calça Jeans R$ 39,90. Meias Duster R$ 12,90. Sapa Tênis R$ 59,90. Tudo em até seis vezes sem juros. No cartão, cheque e crediário. Aproveite! Seu pai vai adorar. Loja Sibara. Confiança e facilidade. Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema. Sabia puro do primeiro lugar. bsters r$ 50, La G1 da Sibara. Segundo o meu pai